Are you ready? Ready, steady? Are you ready to go to school today and learn? Queridos alunos, bem-vindos ao Telecolégio Mundos de Vida. A partir de hoje, a vossa casa é a nossa escola. Diariamente, os vossos professores vão virtualmente estar em vossas casas, quer através de vídeos do canal de YouTube privado da vossa turma, quer em videoconferência, para falar convosco. Assim, terão a oportunidade de aprender coisas novas, ou até de consolidar matérias que já tenham trabalhado. Queridos pais, contamos com a vossa ajuda. Numa primeira fase, para ajudarem os vossos filhos a adaptarem-se a esta nova rotina de aprendizagem e, progressivamente, a serem cada vez mais autónomos a acederem a estes materiais. Não se preocupem. No e-mail que vos enviamos, explicamos isto de forma detalhada. Estamos aqui, por nós e pelos nossos, por vós e pelos vossos, para que cada dia falte menos um pedacinho para estarmos juntos novamente. Um abraço e um beijinho. Queridos alunos e queridos pais, em nome de todos os professores da nossa escola, quero dar-vos as boas-vindas ao nosso Telecolégio. Preparem-se, pois as aulas vão recomeçar. Dica número 1. Em vossa casa, procurem um sítio para trabalharem. Esse sítio será, a partir de hoje, a vossa secretária da sala de aula. Dica número 2. À sexta-feira, peçam aos vossos pais para vos entregarem a planificação da semana. Os professores irão enviar-vos, sempre à sexta-feira, as matérias que vão ensinar na semana seguinte. Assim, sabem sempre o que é que vão aprender. Dica número 3. Respondam em tempo real às perguntas que vos fazemos nos vídeos. Cada pergunta será seguida de uma pausa. E essa pausa serve exatamente para isso, para vocês nos poderem responder tal como poderiam fazer na sala de aula. Dica número 4. Nas teleconferências marcadas pelos vossos professores, exponham todas as vossas dúvidas ou partilhem as descobertas que têm feito. A marcação será feita com cada um dos vossos pais. Dica número 5. Aproveitem a página do Facebook, que as vossas professoras vão também partilhar com os pais, para mostrarem aos vossos amigos os trabalhos que têm feito, as descobertas, os vídeos e as fotografias. De certeza que vai ser uma ótima ajuda para todos matarmos saudades. Olá, pais e filhos. Espero que vocês estejam bem e seguro. As a bilingüe school, nós estamos convidados em giving vocês todo o apoio necessário para que nossos alunos possam continuar para evoluir em seu aprendizagem de inglês. Nós teremos vídeos no YouTube e vídeo-calls. Nós estamos juntos todos os dias. Eu espero que vocês gostem da aula muito como eu. Hope to see you soon. Bye-bye! Para terminar, queremos dizer-vos que todos os professores estão muito empenhados neste trabalho e que a nossa grande vontade é que, mesmo estando longe, possamos continuar perto uns dos outros. Afinal, todos vocês são nossos. Em nome de todos os professores da nossa escola, um enorme beijinho para todos e que em breve possamos voltar a abraçar-nos. Goodbye, my friends, goodbye, my friends, see you. Goodbye, my friends, goodbye, my friends, see you. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, my friends, goodbye. Goodbye, my friends, goodbye, my friends, goodbye. Goodbye!